Música Deixa eu falar com a Tata Werneck Essa semana Eu acho que ela seguiu meu conselho O conselho que nós temos aqui em primeira mão ontem Falamos aqui ontem Esta semana Nós falamos Nós falamos esta semana de várias, várias vezes aí Dessa roupa de Tata Werneck E hoje nós vamos complementar Ela seguiu nosso conselho Veja o que ela vai fazer com essa roupa Vamos processar Ela está denigrindo Ela está denigrindo A imagem da RedeTV Mas vejam o que aconteceu Tata Werneck Ela anunciou o leilão de vestido Que causou o processo da RedeTV Sabia Se fosse ela fazia a mesma coisa Foi hoje pela manhã A Tata Werneck anunciou que vai leiloar O vestido que está lhe causando O processo da RedeTV Isso devido a uma piada feita lá Pela apresentadora Nós já falamos aqui Durante o prêmio Multishow Deste ano Você lembra? Ela disse Como você sabe O vestido que eu usei Gerou uma polêmica E eu estou usando Eu estou sendo processada Mas processada de verdade Então pensei Como transformar essa situação ruim Numa situação boa Disse Tata Em seus stories do Instagram Sobre a decisão de leiloar a peça Que ela usou lá no Multishow E segundo a ação Os advogados da RedeTV Dizem que Tata ironizou a qualidade de sua roupa Ela desvalorizou E associou de forma totalmente descabida Descabida ao orçamento E a qualidade técnica da emissora E ainda mais O advogado de Tata Werneck Ironizou o processo Ao saber O judiciário determinou a penhora De cerca de 140 milhões Dos sócios da emissora Foi aquela notícia também Que nós trouxemos ontem Eles satirizaram ontem Estamos pensando em dar o vestido Em doar Ou dar Ou talvez leiloar O vestido E um shortzinho da Tata Para poder Quem sabe aí Salvar a RedeTV Quem sabe aí né Quem sabe não vai leiloar Por 137 milhões Vamos aproveitar aqui Que a gente está ao vivo Tata Se você estiver nos vendo agora Alguém que tem Tata Que segue Marca ela e compartilhe Estamos abrindo nosso espaço Aqui no programa Para você fazer o leilão Aqui ao vivo Fazemos questão De você fazer o leilão Aqui do seu short E do seu vestido Como os longos que eu uso né Veste o short Vem pra cá com a gente Vem pro short Vem chotear Aqui no programa É isso aí O espaço está aberto Estamos aqui esperando O seu contato Pode ligar pra gente Estamos esperando Certo Aceitou o nosso conselho Aqui de leiloar o vestido Estamos felizes com isso Incrivelmente Nós falamos ontem Leiloar Que ela poderia leiloar E ela hoje Será que surgiu Foi ideia nossa Aceitou É isso aí Também estou aqui Aí faço que minha avó Nós está Ela é fita Estamos na vida Vim aqui com o vestido Aqui Vim também com o chapéuzinho Hoje Que custa aqui Uma grade Aqui na Combrasil Meio de fantasias Exatamente Que é o robo de leiloar Também Pra pagar o nosso programa Fernando Mauro Dá aí uma lança Aí Fernando Dá um lance No nosso chapéu É do zorro de flores Isso aí Olha lá Chapéu do zorro de flores Bonito chapéu aí Aproveitando Aproveitando a merchandising Vai ter um sorteio Mais tarde Que vai acontecer Aqui no programa dele Vai ser 21 21 e 30 21 e 30 Fernando Estamos devendo Aquele negócio Aquele contato Vou cobrar aqui Vou lá participar Para ganhar esse fogão Um abraço Para o pessoal da Combrasil Um abraço Um abraço